Na BR-259, um homem ficou ferido e foi depois de uma perseguição policial. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor fugiu com o veículo furtado depois de uma ordem de parada e sofreu um acidente. Quem fala pra gente ao vivo é o Lucas Alves. Lucas, conta esse caso. Ô Roberto, quando a polícia fala pra parar, é necessário parar, que senão inicia uma fuga. E foi isso que aconteceu aqui na cidade de Governador Valadares. Primeiramente, a polícia recebeu a informação do furto de um veículo em Vila Pavão, uma cidade do Espírito Santo. A integração da polícia dos estados conseguiu ali identificar qual era o carro, um carro branco, e a polícia montou um cerco e bloqueio na BR. Próximo aqui é Governador Valadares. O motorista, o condutor, conseguiu furar o cerco e bloqueio e escapar da polícia e só parou quando bateu. Em uma cerca que fica à margem da rodovia da BR, ali ele parou, a polícia conseguiu prendê-lo. A polícia conta que este homem estava ferido nas costas, com marca, dizendo ali que seria tiros, e nos pulsos também, dizendo que seriam marcas de faca. Cabe investigação da polícia apurar de onde vieram estes ferimentos, confiando também na informação do próprio condutor. Ele foi atendido, levado pelos policiais para ser atendido na unidade hospitalar. Depois ele foi preso porque, primeiro, ele furtou o veículo. Conta que na cidade de Vila Pavão, no Espírito Santo, ele disse que entrou na residência, identificando que a casa estava vazia. Lá ele pegou a chave do veículo e saiu. Dali alguém deu falta e fez a denúncia na polícia. Por isso, pelo furto também, por estar furando o cerco bloqueio da polícia, e ainda dirigindo em alta velocidade, ele foi trazido para a Delegacia de Polícia Civil, aqui de Governador Valadares. O veículo que ele estava furtado foi removido pelo guincho e levado, encaminhado também, para o pátio credenciado do Detran. O homem estava com dois celulares, que também foram apreendidos pela polícia, Roberto.